e fala pessoal bom dia estamos aqui hoje para uma dica rápida e top protetor de bateria da vult o que é como que ele funciona nesse vídeo vou estar explicando para vocês como é e vou demonstrar para vocês nesse modelo de carro aqui que nós estamos um fitmob 1.0 para que que ele serve esse protetor de bateria vamos lá pessoal esse protetor de bateria nada mais é que uma espuma certo que vem com espécie de um gel nela também tipo um óleo dentro dela a gente coloca aqui ó no polo da bateria igual coloquei aqui ó no polo negativo da bateria e no polo positivo entendeu dever dentro dessa embalagem aqui ó tá abrindo ela para mostrar para vocês certo uma mão só aqui também vem de abrir para que eu vou dar uma pausa no vídeo para mostrar para vocês aí pessoal já abrir já certo mostrar para vocês aqui ó já coloquei né tinha colocado negativo pois um positivo as duas mãos é mais fácil não precisa soltar se encaixar por baixo ele vem com espécie de um óleo nele esse óleo evita da aqueles inabre que dá na bateria entendeu evita para evitar acontecer de ir aqui zinabre que pozinho que você vê entendeu na bateria é uma coisa simples e barata nós compramos na outra peça vale vale a pena colocar no carro coisa barata compra coloca fica sempre centro entendeu sei que eu vou colocar no carro do outro parceiro nosso que tá aqui também beleza então para você ir manter a maior vida útil da bateria uma coisa que ajuda bem isso aqui evitar da usina abre aqui no polo a lá como é que fica beleza estão vendo aí a lá como é ficando positivo também muito tranquilo né galera depois eu venho aqui com a capa do positivo certo já tem uma capinha encaixa ali encaixa ela ali ficou sempre sendo negativo não tem a capa não mas tá é a dica para vocês é o protetor de bateria forte beleza ajuda aí a vamos falar assim a deixar aqui evitar da usina abre desse seu comentário aí lembrar de algum detalhe eu deixei na descrição grande abraço aí valeu galera